Olá, você acompanha o Portal Norte de Notícias. Um estudo que envolveu pesquisadores do Brasil e do Reino Unido mostra que o novo coronavírus já circulava no país antes mesmo das medidas de isolamento social. Para fazer análise, o grupo identificou 427 genôminas do vírus no Brasil, a partir dos dados de 7,9 mil amostras de laboratórios públicos e privados. O estudo identificou que entre 22 e 27 de fevereiro, três tipos de vírus, provavelmente vindo da Europa, estavam presentes no país e conseguiram se estabelecer antes das medidas para restringir o contágio. O primeiro caso no Brasil foi confirmado em São Paulo, no dia 24 de fevereiro. Um homem que tinha voltado de viagem à Itália, as primeiras medidas de isolamento social só foram adotadas no Estado a partir do dia 16 de março. e a quarentena com o fechamento dos serviços não essenciais em 24 de março. A pesquisa mostra ainda que as viagens dentro do Brasil tiveram um papel importante para que o novo coronavírus circulasse em diferentes regiões do país. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.